Olá, salve, salve, estamos entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE, mais uma quarta-feira e o Estação Cultura está aqui como sempre. E tu também pode nos acompanhar pelo site da TVE e também pelo nosso sinal digital todos os dias ao vivo. E hoje a gente fala sobre o primeiro seminário internacional sobre patrimônio histórico que inicia na semana que vem aqui em Porto Alegre. Também vamos conversar com o cineasta Zeca Brito, o novo diretor do Instituto Estadual de Cinema. Outro assunto desta quarta-feira é o espetáculo Frames, que está em cartaz até o dia 8 de setembro. E a banda Compaz, que tem show agendado para sábado, faz a música do programa de hoje. A fábrica de experiências cênicas está em cartaz com a peça Frames, um texto inédito do dramaturgo Jones Camargo. Eu converso agora com o Carlos Ramiro Festenfei, Cipher, diretor-geral do espetáculo, que é a primeira montagem do grupo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. A gente falou lá no começo do projeto que esse projeto reúne um coletivo de profissionais aqui da área, também um coletivo de novos, de profissionais menos experientes, de pessoas que estão se iniciando na área. E essa é a primeira montagem. A gente começou em maio os trabalhos com o Fábrica. E o Fábrica é bem isso, é um coletivo, na verdade, num momento onde os editais estão cada vez mais raros de patrocínio ou de apoio à cultura aqui na nossa cidade. Então, a gente começou com esse coletivo, que é uma proposta de novos profissionais de teatro, saindo das escolas de teatro, como o Dade, como a Casa de Teatro e o próprio Werks, que estão, às vezes, sem oportunidade de estar trabalhando e mostrando o seu trabalho. Então, a gente propôs essa ideia de juntar, unir forças para poder, então, produzir um espetáculo. O Frames é, na verdade, o primeiro espetáculo, então, do projeto do Fábrica, que estreou na sexta-feira passada e vai até o dia 8 de setembro, né? E é uma alegria imensa a gente poder também estar encenando um texto de um dramaturgo gaúcho, inédito, que não foi ainda montado. Esse texto foi apresentado, na verdade, na janela de dramaturgia de 2014, em BH, e desde então nunca tinha sido montado. Então, a gente está com um elenco bem diverso, com experiências diversas, e o espetáculo está muito divertido e muito bonito. Um dramaturgo premiado nacionalmente, um dramaturgo que vem criando muito e colocando muitos textos aí para, não só aqui no Rio Grande do Sul, para ser encenado no Rio Grande do Sul, mas também para a produção nacional. E tem essa característica aí de estar pensando não só nesse projeto, estar pensando não só em quem está produzindo, mas também nos espaços. O Lafotô é parceiro dentro do espaço da Galeria Lafotô, dentro do espaço para ser encenado, né? E a gente tem aí vários fragmentos de histórias, para essa ideia de frames, né? Isso. A Galeria Lafotô, na verdade, entra como co-apoiadora, né? Ela está super fomentando o projeto. E é legal, porque é um espaço alternativo que está se abrindo, né? Em contraponto a tantos outros espaços culturais que estão fechando na cidade. Então, para nós, isso também é um motivo de muito orgulho. E o Frames é uma grande brincadeira com o universo criativo de qualquer grande roteirista ou dramaturgo, né? Então, você vai ao longo da peça acompanhando vários pedaços de filmes, né? Que aos poucos, você vai percebendo que, na verdade, são as construções criativas desse dramaturgo que a gente vai visualizando o que está acontecendo dentro da cabeça dele, né? E aos poucos, a gente vai, então, entrando dentro desse universo muito peculiar desse roteirista que ele está em crise. Uma crise pessoal, criativa, de mercado, né? Muito atual também. E muito preso nisso, assim, o quanto ele está preso na ficção, o quanto ele está preso nessa realidade também, né? Exatamente. Tem uma discussão também dessa possibilidade que hoje tu tem de ser criativo, de poder ter devaneios, de poder brincar com o delírio, né? Que são coisas que parecem cada vez mais a gente estar sendo impossibilitado de ter essas possibilidades, né? Esses espaços. Então, frames até o dia 8 de setembro, sextas e sábados, às 9 horas da noite. Nos domingos, às 8 horas da noite, na Galeria Lafotô, que fica ali na Travessa da Paz, número 44, ali bem próximo ao Parque da Redenção. Obrigado, Carlos Múlio, pela tua presença aí, satisfação. Obrigado. Só também para dizer que foi aberto duas sessões extras, no sábado, às 19 horas, nesse sábado e no próximo. Então, sábados vão ter duas sessões, 19 horas e 21 horas, porque o espaço só contempla 56 espectadores. Então, a gente está fazendo já a sessão extra para poder abraçar o máximo possível de pessoas aqui da cidade de Porto Alegre. Excelente, sim, por causa de um sucesso aí que a temporada está fazendo. Certo, obrigado. Obrigadão. Até a próxima. No sábado, lá no Opinião, acontece a Opinião Latina, um espetáculo que reúne músicos que se dedicam aos ritmos latinos, produção aqui de Porto Alegre e também de fora. Nesse dia, a banda Compass será responsável por um repertório que passa por Buena Vista Social Club, Juan Luiz Guerra, entre outros artistas que destacam salsa, bachata, cúmbia, rumba e flamenco. Aqui no palco do Estação Cultura, na versão um pouco reduzida, eles mostram para nós um um pouco dessa musicalidade que vai estar lá no palco do Opinião. Então, com vocês. Obrigado. 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 Ok. Obrigado. caring hallucinante ramos. E aí E aí E aí E aí E aí No segundo bloco tem mais compas, a gente fala sobre essa festa que acontece com música latina lá no Opinião. Agora nós falamos sobre cinema, o novo diretor do IECINE, Instituto Estadual de Cinema, é o cineasta Zeca Brito, que está no cargo há menos de um mês e é com ele que eu converso. Agora seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez, parabéns e um grande desafio pela frente Zeca. Obrigado, Domício. É um desafio tremendo. O Instituto Estadual de Cinema faz parte da minha vida, os filmes todos que eu fiz de alguma maneira, eu recorri ao Instituto, desde o meu primeiro curto aos pés, que eu vim aqui divulgar, que a gente usou... Isso em 2009, 2009, 2009, 2009. E aí me formei em cinema no curso superior lá da Unicinos, no segundo curso do Estado, né, que formou turmas. Então, estou cumprindo um ciclo histórico aqui agora de ter essa responsabilidade de cuidar do Instituto, que tem muitos desafios, tem muitos desafios. Ele tem uma dimensão simbólica, que é contemplar a produção, fomentar essa produção, resguardar a memória do cinema gaúcho. Ele tem uma dimensão cidadã também, que é contemplar essa territorialidade, todos os aspectos humanos, né, e sociais, que cabe ao poder público exercer, assim, com relação ao audiovisual na sociedade. E uma dimensão econômica, né, porque a gente está falando de um setor hoje que é muito importante para a economia brasileira, que gera muitos empregos, que é uma profissão do futuro também, que está ligada à inovação, à tecnologia, que é a indústria, né, e que precisa ser fortalecida, precisa encontrar mecanismos, políticas públicas que garantam a sua existência. Então, é um desafio muito grande. Pois é, tu falou de três aspectos importantíssimos, ligados à história, à memória, à cultura, principalmente, a gente pode falar, assim, com relação, quando a gente fala do Estado, né, a gente fala dessas questões regionais, mas também tem a questão, como tu também é um cara de fronteira ligado a festivais que estão ali, nessa questão fronteiriça, de também ter uma articulação de formação de público e também pensar o quanto esse próprio, esse cinema produzido aqui tem que dialogar com o resto do Brasil e também com o resto do mundo, né, Zeca? Exatamente. Primeiro, acho que a gente tem que atuar no interior do Estado, acho que o IECINE tem que contemplar, além de Porto Alegre, identificar os eventos que já acontecem, as ações que acontecem nos pontos de cultura, nas municipalidades e potencializar elas, né, os festivais que acontecem no interior. Tem uma, então, um papel de interiorização da cultura, da fruição cultural audiovisual, tem um papel que cumpre ao audiovisual, que é um papel meio diplomático também de levar a nossa cultura tanto para as demais culturas brasileiras, porque o Brasil é formado pela diversidade cultural, então, quando a gente fala cinema gaúcho, não é uma maneira de se excluir, muito pelo contrário, de mostrar as particularidades que essa territorialidade tem e que se completam com o cinema baiano, com o cinema do Recife, com o cinema do Piauí e cabe a gente buscar essa nacionalização e essa integração nacional e o IECINE já está fazendo isso, a gente já está buscando isso com mostras e com parcerias com museus do centro do país, a gente quer levar uma mostra para a Serra da Capivara, no Museu do Homem Americano, a gente quer levar uma mostra para, bom, para diversos parceiros que a gente está estabelecendo já, com, por exemplo, a rede SPCINE em São Paulo, o Partners of Americas, que é uma entidade americana que também tem uma mostra em Chicago, que a gente vai estar recebendo esse ano nos espaços do IECINE, então, cumprir essa internacionalização também da nossa cultura, que é uma maneira de poder também, de soft power, de poder cultural, no momento em que o Estado também busca uma visibilidade econômica e caminhos alternativos para desenvolver essa economia, eu acho que ter a cultura, ter a economia da cultura, a indústria criativa e o audiovisual, nesse momento histórico, como protagonistas disso, é uma coisa que cabe a gente tentar buscar esse espaço. Foi aí que tu falaste muito bem que a gente tem aí uma economia, uma indústria, que é uma indústria do futuro, mas que já está muito bem estabelecida aqui nesse Estado e nessa ideia de economia da cultura, de indústria criativa, é um grande filão, assim, tipo, que emprega muita gente, tem uma cadeia produtiva bem extensa, então, existe um olhar atento desse governo também para isso, né? É uma produção de muita qualidade também. A própria produção que passou aqui pela TVE, que hoje está sendo comercializada com Netflix, com canais internacionais mesmo, a gente tem realizado uma produção de muita qualidade no Estado. Hoje o Estado tem realizadores, por exemplo, no júri do Festival de Cannes, esse ano tinham dois realizadores gaúchos compondo esse júri. O Festival de Berlim tem tido representação brasileira e gaúcha nos últimos anos, uma representação expressiva, premiada. Então, o que a gente tem feito, com todas as dificuldades aqui no Estado, é um produto de primeira linha numa engrenagem industrial mundial. A gente está falando de um produto que ocupa um espaço nobre da cinematografia internacional, que é a produção feita no Rio Grande do Sul hoje. Então, isso é uma realidade já. Cabe ao Estado entender isso, tornar isso mais próximo da sociedade, aproximar o empresariado, aproximar os outros setores da indústria que podem trazer conhecimento e troca de informações com o audiovisual. O audiovisual também tem muito a ensinar, porque com muito pouco a gente tem feito muito. Então, essa capacidade que também é do brasileiro de improvisar e de saber incorporar maneiras e caminhos para se chegar a um resultado final com todas as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia. Ser brasileiro não é fácil, né? Que eu acho que essa indústria audiovisual e criativa, a indústria criativa, tem muito a trocar com as demais áreas industriais. E cabe ao Estado, acho que, fazer essa ponte. Então, essa semana, no Festival de Gramado, o IECINE condecorou, junto com o Museu do Festival de Cinema, três embaixadores, o Murilo Rosa, o Tiago Lacerda e o Fernando Alves Pinto, que são atores que participaram de alguns filmes que contam a nossa história. O Fernando, lá com a Anaída e as Misiones, o Tiago com o Tempo e o Vento, com o Capitão Rodrigo, e o Murilo, agora, na cabeça de Gumercindo. Que são atores do centro do país, mas que, de tempos em tempos, vêm trabalhar, ou seja, sustentam as suas famílias também com o audiovisual gaúcho, com essa engrenagem real que existe. E a gente trouxe, começou por esse capital simbólico desses embaixadores, para trabalhar essa simbologia, a ideia de que a gente também ocupa um cenário de mercado, não só no sul, mas no centro, mas que a gente possa transformar esse capital simbólico em capital financeiro. Então, atrair investidores, que os empresários sejam sensíveis através da dedução de imposto, que não é nada mais do que uma também, uma maneira de dar visibilidade para essas marcas também, mas que sejam parceiros no sentido da gente contar as nossas histórias. Acho que é a responsabilidade de todos nós cumprir essa vocação narrativa que o Rio Grande tem, que na literatura a gente tem esses grandes nomes, o Érico Veríssimo, a Letícia, o Tabajara Ruas, o João Simões, mas eu digo que vão lá do passado até o presente, né? E no audiovisual também, a gente precisa dessa sensibilidade para que essa indústria consiga ter forças aqui mesmo, no Estado. Bom, a gente continua girando essa grande roda. E o Estado está fazendo a sua parte com o Edital, junto em parceria com o FSA, o Edital Pro Cultura, que está aberto de 7 milhões de reais, que vai contemplar 20 projetos audiovisuais ainda esse ano. Bom, iniciativas do IECINE estão lá nas redes sociais, facebook.com.br IECINE. Ele também está lá dentro da página da Secretaria da Cultura também, tu pode procurar. O IECINE, ele é um órgão da Secretaria da Cultura, o Instituto da SEDAC, né? E a gente está trabalhando integrado aos outros institutos, o Instituto de Artes Visuais, o Instituto de Artes Dramáticas, para que a gente possa também ter uma política cultural única, né? Que a Secretaria Beatriz Araújo tem uma visão macro disso tudo, integrada, né? E também tem lá um blog também do IECINE, que é o iecine.wordpress.com. Então, iniciativas e concursos e outras questões que estejam pipocando por aí, passa por lá e dá uma olhada lá. E também tem uma sala ali na Casa de Cultura, no segundo andar, que a gente pode receber todas as demandas do interior, dos cineastas daqui da cidade, no segundo andar da Casa de Cultura. Está lá o nosso corpo de trabalho também, físico. Certo, boa sorte, Zeca. Obrigado. E a gente segue conversando. Estação Cultura faz um pequeno intervalo e já volta rapidinho com mais música e também com mais conversa aqui pela Estação. Expo Inter 2019 Veja na TVE, durante toda a semana, as novidades e os destaques da maior feira agropecuária da América Latina. Em duas edições diárias, 15 para as 2 da tarde e 7 da noite. Além de boletins ao vivo, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. TVE e FM Cultura, na Expo Inter. Grupo Tia, orgulhosamente, apresenta... Nono Festia, Festival Internacional de Teatro em Canoas. De 23 de agosto a 1º de setembro, com entrada franca. Mais informações e programação no festivalfestia.wordpress.com Ou no Festival Festia no Facebook. E siga a gente no Instagram. Apoio TVE e FM Cultura Aquele domingo, amanheceu frio e triste. Meu cachorro tinha sumido. Vesti meu casaco mais quentinho e saí para procurar. Quando coloquei a mão no bolso, para minha surpresa, encontrei o apito das nossas brincadeiras. Depois de muito tempo, finalmente eu encontrei o bingo. Toda roupa tem uma história. E toda história pode ter outro final. Passe adiante essa emoção. Campanha do Agasalho. De volta com a Estação Cultura desta quarta-feira. Agora para falar sobre patrimônio histórico cultural. Bom, diversas práticas e diversas soluções para o patrimônio histórico cultural. Esse é o objetivo principal do 1º Seminário Internacional sobre Patrimônio Histórico. Que acontece, que inicia na semana que vem em Porto Alegre. Eu converso agora com a Patrícia Trunfo, que está à frente da comissão organizadora do evento. Patrícia, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Muito obrigada, um prazer. A ideia é reunir profissionais com experiência já, para trocar ideia com pessoas que já estão desenvolvendo linhas de pesquisa nessa área. Então, pessoas que vêm não só aqui do Brasil, mas também de outros lugares do Brasil, da América Latina, para discutir o que o pessoal está desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul. Linhas para pensar o patrimônio aqui, por aqui também, né? É, na verdade, o 1º Seminário Internacional é um seminário interdisciplinar. Porto Alegre vai ser dos dias 4 a 6 de setembro, a capital mundial, do debate interdisciplinar sobre o patrimônio histórico. Isso é importante destacar, porque ele não é um evento específico de arquitetos, de historiadores, de museólogos, como são normalmente os seminários. Esse seminário, ele trabalha as 4 linhas de atuação da Associação Vitorino Fabião Vieira, que são a educação patrimonial, a legislação patrimonial, restauração de imóveis culturais e turismo cultural. Então, vai haver um debate interdisciplinar, ligando, fazendo uma conexão entre os 4 eixos, com expoentes, né? Vêm 3 palestrantes europeus, 3 argentinos. Fora do Estado, ainda vem uma professora da Unicamp, vem um professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Fora os nossos, né? Claro, aqui locais, mas com renome internacional. Foi interessante, como tu dissesse, ele é interdisciplinar e também tem essa ideia de que não seja só interessante para as pessoas que estão trabalhando na área de patrimônio histórico, mas sim que ele seja interessante a todas as pessoas, a qualquer pessoa que tenha interesse por patrimônio histórico, né? Sim, é. A sociedade, em geral, também, normalmente participa muito e gosta. As palestras, elas são excelentes, né? A linguagem, nós pedimos aos palestrantes que seja, claro, em alguns momentos, alguma linguagem técnica, mas que seja uma linguagem que o público, de modo geral, compreenda, porque sem a conexão entre as 4 áreas e com a presença da sociedade, não há como manter ou preservar patrimônio histórico, né? Bom, e essa ideia de fazer essa conexão entre as áreas também, ela é de uma maneira também pensar de uma maneira prática e objetiva. Certo. Trazendo exemplos práticos aplicados em outros lugares, trazendo para uma realidade aqui do Rio Grande do Sul e pensar de como isso poderia ser feito de uma maneira aplicada aqui também, né? Exatamente. Nós vamos ter dois professores italianos, né? Que vêm trazer as suas experiências. O professor Botei, que vem da Espanha, inclusive, vai haver junto, né? No vestíbulo nobre da Assembleia, a exposição à arquitetura que se quer. É uma exposição do trabalho do professor Botei, para quem quiser ter acesso, né? E visualizar. Também tem os professores argentinos, né? Um deles é um constitucionalista, inclusive, não é arquiteto. Então, é um evento interdisciplinar, dois arquitetos argentinos, fora os nossos brasileiros. Mas, realmente, a interlocução é muito grande, né? Aí se realmente consegue achar formas de solução para o nosso patrimônio histórico que é tão judiado, né? Em termos de Brasil, né? É, principalmente, porque a gente não tem uma visão mais ampla, assim, do quanto o patrimônio é importante a todos, né? Então, a gente, às vezes, tem essa dificuldade de preservar algo que não se tem como importante, né? Então, é... Exatamente. Houve uma desconstituição, né? Uma desconstrução da nossa história nos últimos anos, né? Então, se a gente desconstrói o que não nos é importante, colocamos fora, né? E, por outro lado, também, em relação a essa questão financeira, econômica, né? A professora Cecília Santinieri, por exemplo, da Itália, vai trazer a importância econômica do patrimônio histórico. Nós ainda não temos uma noção do quanto é importante, né? O patrimônio para trazer turismo, para trazer riquezas, para trazer divisas. O próprio Rio Grande do Sul, em termos de turismo, o nosso turismo seria um turismo preponderantemente cultural, porque, em termos de litoral, claro que o nosso mar, às vezes, ele está bonito, mas não é tradicionalmente um turismo... Nós não temos, tradicionalmente, um turismo de litoral, de praia. Nosso turismo é um turismo cultural e podemos trazer e fazer muito no Rio Grande do Sul, né? A partir do que nós já temos colocado aí... Exatamente. Então, o primeiro Seminário Internacional sobre Patrimônio Histórico, de 4 a 6 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, atividades durante a manhã e a tarde na Assembleia Legislativa. Patrícia, obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço. Um bom seminário todo, certo? E gostaria de destacar, no final, que vão ser certificadas 24 horas-aulas pela Escola da Advocacia-Geral da União. Então, a gurizada e o pessoal acadêmico que precisa de horas complementares para concluir os cursos, são 24 horas de intenso debate certificadas. Ah, quem tiver 75% de frequência consegue o certificado. Exatamente. Certo, obrigado, Patrícia. Bom, agora a gente acompanha um pouco mais da música da banda Com Paz e, logo em seguida, já estou do lado dos guris para conversar com eles sobre a apresentação que acontece no sábado. Com vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL